Vocês conhecem, sabem o que é aquela imagem ali, o que significa? O que é aquilo? Alguém de vocês sabe? É uma usina elétrica? Isso, uma usina hidroelétrica, que é uma usina que produz energia através da água. Vocês sabiam disso, crianças? Olha o tanto de água que aquela usina hidroelétrica armazena lá em cima. Olha só, aquelas barragens de concreto, aquilo tudo segura aquele tanto de água. Olha só o quanto aquilo é forte. Como que isso acontece? A água entra por aqueles locais lá, aquelas chamadas turbinas ali, é onde produz a energia. A água desce, roda os motores bem forte, produz energia elétrica, pode passar outra. Olha lá, cai lá dentro. Aí por aqueles cabos lá, a energia corre e chega até nós. Aí acende as luzes, nós podemos falar no microfone, nós podemos ligar o projetor, por causa dessa energia. Mas você acha que é simples construir uma usina daquele tamanho, para segurar aquele tanto de água? Não, não é simples não. É preciso de um construtor, preciso de engenheiros. E eles então vão fazer todo o trabalho e começa assim. Eles começam cavando a terra, cavando, eles vão escavando e vão tirando terra e vão tirando terra e vão tirando mais terra. Até chegar aonde? Numa? Numa rocha. É mesmo, olha lá. Olha, eles escavaram até chegar na rocha. Quando eles chegam na rocha, eles jogam a malha de ferro por baixo. E depois eles colocam, fazem as malhas de ferro para cima. E depois que eles fazem essas marras de ferro lá da rocha, aí eles então colocam concreto. Olha lá. E enchem de concreto. E aí a usina fica daquele jeito que nós vimos no início. Vejam só. Viu por que que essas barragens conseguem segurar esse tanto de água? Por quê? Porque eles começam a construir da rocha. Eles tiram toda a terra, tiram toda a água, tiram toda a areia do rio e constroem na rocha. Jesus, no texto em que lemos, ele havia falado um monte de coisas. Ele tinha ensinado o povo a orar. Ele tinha ensinado o povo a jejuar. Ele tinha ensinado o povo a obedecer, a ser sal e luz. Ele tinha dado um monte de ensinamentos. Vocês aprendem um monte de coisas aqui na igreja, não aprende? Nós não aprendemos na sala de escola dominical, muitas verdades acerca de Jesus? Então, Jesus tinha feito isso com aquelas pessoas. Agora Jesus estava terminando de ensiná-las. E sabe o que que ele diz quando ele está terminando de ensiná-las? Ele diz, olha, vocês que ouviram essas palavras. Eu quero dizer a vocês, ao que é comparado àqueles que ouvem e praticam. A quem que Jesus diz que é comparado? A um homem prudente. Vocês sabem o que que é um homem prudente? Não? Um homem prudente é aquele que faz as coisas da maneira correta, para evitar o mal. Para evitar que a sua família se machuque. Para evitar que os seus coleguinhas se machuquem. Esse é um homem prudente. Então, o prudente, Jesus diz, é aquele que ouve a palavra e pratica. O que que nós aprendemos na escola dominical? Quem pode me falar uma coisa? Hã? Alguém? Alessandrinho? O que que nós aprendemos? Obedecer a Deus. Obedecer a quem também? Quem mais? As autoridades. As autoridades. Obedecer aos nossos pais. Não é mesmo? Nós aprendemos que nós precisamos orar. Nós aprendemos que nós precisamos ler a Bíblia. Agora, por que que nós precisamos fazer isso? O que que nós aprendemos? Para não machucar os colegas. Para não machucar os colegas. Tudo isso nós aprendemos. E se nós não praticarmos? Jesus diz que quem pratica, é um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. É aquele que olha a rocha, vê a rocha e começa a construir desde lá. Desde a rocha. E então, pode vir a chuva. Pode vir aquela chuva brava, nervosa, bem forte. Você já ficou com medo de alguma chuva alguma vez? Que ficou bem forte, fazendo aqueles ventos. E essas chuvas, tem hora que dá medo. Teve chuva de granizo. Dá medo, não dá? Acabou a energia da televisão. Olha só, que chuva poderosa. Chuva de pedrinhas de gelo também. Mas, o que que Jesus diz? Que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode cair as chuvas, mas a casa permanece do mesmo jeito. Sabe por quê? Sabe por que que nós precisamos praticar as palavras de Jesus? Porque Jesus, as suas palavras, nos traz salvação. As palavras de Jesus, traz salvação para a nossa vida. Nos evita do mal, nos evita dos maus caminhos. Nos evita de sofrer danos, porque elas são palavras de salvação. Nós precisamos dela, por causa do pecado que habita no nosso coração. O pecado que habita no nosso coração, quando ele entrou no mundo, ele começou a destruir o homem. Ele começou a trazer doenças, prejuízos, inveja, maledicência. Tudo que afeta a igreja, tudo que afeta o mundo. Mas Deus, sendo misericordioso, enviou o seu filho para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Um dia, Pedro falou assim para Jesus. Jesus, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. E então, Pedro disse que, olha, só Jesus tem as palavras. Então, nós precisamos ouvir e praticar. Esse Jesus, ele nos salva. Ele é a rocha. Jesus é minha rocha e rolou minha tristeza para longe. A rocha é o lugar de construir. A sua casa firme que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas Jesus Cristo, mas a paz de Cristo o sustém. Não foi isso que nós cantamos? Então, nós precisamos construir. Mas agora, ele também fala de uma outra pessoa. Não um prudente. Ele fala de um insensato. Sabe o que é um homem insensato? Alguém sabe? Insensato é mesmo que um louco. Louco? É, porque Jesus diz, olha, você precisa construir sua casa na rocha. Aí o louco vai e constrói a sua casa na areia. Olha a foto de um insensato lá. Todo malandrão. O outro estava com um projeto, olhando para construir. O insensato está com preguiça. Aí ele passa, vê lá um local bem bonito. Umas dunas de areia. Um céu maravilhoso. Uma água caindo ali. Num oásis bem gostoso. Ele fala, vou construir minha casa aqui mesmo. Então, ele faz a sua casa onde? Na areia. Lembra da usina hidrelétrica? Eles retiram toda a areia e constrói desde a rocha. O insensato não. Ele nem procura rocha e constrói a casa lá. Mas acontece que a chuva cai em todos os lugares. Não é mesmo? E aí, a chuva, aquela mesma chuva nervosa, que cai pedrinhas de gelo, que faz uns barulhos de vento. Ela cai sobre a casa construída, sobre a areia. E o que acontece? Acontece? Ela cai. A casa é destruída e é grande a sua ruína. Por que que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar? Para que a nossa vida, para que a nossa casa não seja destruída. Primeira coisa, nós precisamos ouvir e praticar, porque Jesus nos dá a salvação. As suas palavras são palavras de salvação. Segundo lugar, nós precisamos ouvir e praticar, para que a nossa casa, para que a sua casa, paz, não seja destruída. Como que nós podemos, então, praticar a palavra de Deus? Você vai sair daqui hoje, ciente que Jesus nos manda orar sem cessar. Então, o que que nós precisamos fazer todos os dias? Orar. Ah, nós precisamos orar. É isso que nós precisamos. O que mais que nós temos que fazer? O que que vocês vão fazer em casa hoje? João, o que que você vai fazer? Não sei. Não sabe? Ler a Bíblia? Sim. Sim, ler a Bíblia. É isso que Deus nos manda fazer. E muito mais. Por isso, crianças, vocês precisam fazer isso. Abençoar a Deus. Ah, abençoar a Deus. Abençoar o povo de Deus. Abençoar a igreja, através das nossas orações, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através de uma palavra amiga. É isso que nós precisamos fazer. E, então, crianças, vocês sabem que nós precisamos não somente ouvir a palavra, mas praticá-la. E nós, igreja? E nós, adultos? Como que nós devemos fazer? As crianças são responsáveis por elas mesmas. Eu digo isso entre aspas, porque é claro que nós, pais, somos responsáveis por elas. Mas, quando eu digo que ela é responsável por elas mesmas, é porque ela não responde por outra pessoa. Mas, nós, pais, respondemos. Nós respondemos pelos nossos filhos. Nós somos aqueles que ensinam os nossos filhos. E Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, que ele, como prudente construtor, lançou um fundamento, que é Jesus Cristo. E ele diz, para a sua igreja, para os que ensinam, cuidado para que ninguém lance outro fundamento. E cuidado para que não seja construído sobre esse fundamento, que seja construído, não seja palha, não seja feno, não seja prata, não seja ouro. Nós temos a responsabilidade de construir a nossa casa, de construir o nosso lar, na rocha, que é Jesus Cristo, segundo a sua palavra. Acontece que, muitas vezes, nós nos preocupamos com muitas coisas, menos com a palavra de Deus. Nós sonhamos com filhos médicos, advogados, engenheiros, e sonhamos uma profissão maravilhosa. E esquecemos das principais coisas que nós devemos seguir, que é falar de Jesus, que é inculcar na mente das nossas crianças, Jesus Cristo, que é o Salvador. Nós precisamos fazer isso, os nossos filhos foram dados a nós, como herança de Deus, e toda herança carrega o nome daquele que dá. Essas crianças são filhas da promessa, e elas carregam o nome de Deus, e Deus reivindica as crianças para si. E o meu medo, é que um dia Deus pergunte a mim, e pergunte a você, como que você tem cuidado da minha herança, daquilo que eu confiei nas suas mãos. Nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Quando entrarmos no carro, colocarmos música para essas crianças ouvirem. Quando estivermos em casa, ao levantar, orar com elas, ler a Bíblia com elas. Na hora do almoço, quando buscar na escola, quando vir para a igreja, fazer a mesma coisa. Deixar que essas crianças vejam quanto nós oramos, dar testemunho para elas. Nós precisamos construir, cada um veja como edifica. Paulo diz, ele lançou o fundamento. O fundamento é Cristo. Como nós temos edificado? O que nós temos ensinado para as nossas crianças? Tem sido diariamente? Como Deuteronômio nos diz? Andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Como tem sido a disciplina? Tem sido uma disciplina e uma correção no Senhor? Como Paulo nos orienta em Efésios capítulo 6, versículo 4. Será que nós temos tirado a vara dos nossos filhos? Porque a Bíblia diz que quem assim faz, deixa seu filho à perdição. Como que nós temos feito? É uma mensagem para as crianças, mas é um desafio também para nós pais. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Abaixe suas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar mais.